Olha só pessoal, quem que apareceu? Olha só a pessoa que apareceu. Isso mesmo que você viu aí na capa e no título do vídeo. A filha do mendigo. Isso mesmo. Antes, eu só vou pedir pra você deixar o like no começo do vídeo pra dar aquele engajamento que o YouTube precisa entender que você está gostando dos conteúdos, beleza? Então, ó, já assenta o dedão no like aí pra não esquecer lá no final do vídeo, fechou? Então, acompanha só o vídeo da filha do mendigo. Olha só o que aconteceu. Ele simplesmente saiu de casa pra pegar um cigarro na esquina. Ele foi na padaria buscar um cigarro e nunca mais voltou. Olha só o que que fala essa mulher aí que se diz ser a filha do mendigo. Acompanha só. Olá pessoal, tudo bem? Tá vendo esse homem aí? Mendigo. Que mendigo que é, rapaz? Esse aí, ó, é o meu pai. Saiu pra comprar cigarro. E até agora, nada. Ele gosta mesmo é das novinhas. Ele se finge, tá? Se finge que é pra pegar mulher nova. Ele é esperto. Tá? É o roubalão. Né? Seu roubalo. Fugiu. Mãe, agora o que achou, seu sem vergonha? Olha a cara deslavada. Tem nem vergonha na cara. Apoio. Olha. Olha. Gente do céu. Olha a sombra. Você é igualzinha a minha oia. Olha o olho. Olha a boca. Olha. 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 Igualzinho. Até a mancha no rosto aqui, ó. A prova viva. Olha. Igualzinho. Epa aí. Me aguarde. Te achando, seu sem vergonha. Deixa eu te falar a verdade. Mano, não sei se é comprometedor esse vídeo aí. Mas, possivelmente, pode ser que, se ela realmente for a filha dele, vai estourar muita e muita coisa. Porque ela vai soltar muitos podres em relação à vida passada. A vida do passado dele. O que ele já fez em relação à família dele. Em relação à vida dele em si. Com o que ele trabalhava. E, possivelmente, ela vai sair falando tudo. Porque, se ela, nesse vídeo aí, a gente já fala tudo que é comprometedor. Tipo assim, né? Meio que comprometedor. Falando. É, seu robalo. Você vai ver. O que vai acontecer? Maninha te achou. Agora você tá, ó. Tá lascado. Então, possivelmente, vai sair alguma treta. Alguma coisa que ela possa vir a espalhar aí. Então, vamos ficar ligado pra saber se realmente também é filha dele. Agora, que parece, parece, né? Você vê a aparência ali, a sombrancelha. E ela até fala que tem até uma mancha no rosto que é igualzinho. Mesma coisa. Realmente parece. Mas, eu não sei. Ficou a dúvida aí. Eu quero saber de vocês. Vocês acham que é a filha dele mesmo? O que você acha aí se é alguém fazendo algum tipo de brincadeira? Eu não sei. Não investiguei ainda. Só trouxe aqui pra vocês verem mesmo esse vídeo na qual essa mulher fala que é filha do Givaldo Alves. Mas, eu não fui pesquisar. Não fui saber se é realmente a filha dele. Não sei nem o nome. Acho que o nome que fala lá é Morena alguma coisa, né? É, Morena Bruta, eu acho. Morena Bruta. Então, não tem nem o nome real dela lá. Só um nickname, né? Na verdade. Mas, enfim. É isso. Deixa nos comentários aqui o que você achou. Se é filha, se não é. É nóis. Deixa o like. Não esquece. Compartilha esse vídeo aí. Até o próximo. Fui! Tchau. Tchau. Tchau.